Gente, já faz aí um ano, né, que todos os dias a gente fala sobre casos de Covid, sobre a situação dessa pandemia aqui no nosso jornal, né? E hoje a gente vai trazer aqui o desabafo de um treslagoense, viu gente? Que está internado e lutando aí contra a Covid-19. É de se emocionar. Vamos acompanhar. O desabafo de quem luta para respirar e sobreviver. Estou sofrendo sem ar há três dias. Estou ligado no oxigênio. Estou ligado no aparelho. Eu deixo esse alerta para você. Ouça seu amigo. Não é. Porque o seu erro vai custar sua vida. E a vida dos seus familiares. O vídeo feito pelo treslagoense Felipe Prestes viralizou nesta segunda-feira. O cantor e compositor implora para que as pessoas não façam festas e usem máscaras. Você que... Está brincando. Com a glomeração. Você que não respeita... O descançamento. Você que acha engraçado fazer festas... A cidade inteira me conhece. Outras cidades. Outros estados. É, pois é, gente. É um trechinho do vídeo, né? Que o cantor Felipe Prestes gravou aí. Ele que está internado, né? Em tratamento contra a Covid-19. Fazendo uma alerta para mostrar, gente, para a população, para a sociedade, que a Covid é uma doença grave. E, infelizmente, tem pessoas que ainda duvidam. Tem pessoas se aglomerando. Pessoas fazendo festa, gente. Enquanto nós não temos leitos de UTI no Hospital Auxiliadora.